E ainda faltam 13 dias para a abertura da Copa do Mundo, mas a proximidade do evento movimenta o comércio no Vale do Aço. A procura por camisas, bandeiras e artigos já é grande. E durante os jogos do campeonato, o comércio vai ter horário especial. O comércio de artigos voltados para a Copa do Mundo, que começa no dia 20 deste mês no Catar, já toma conta das ruas no Vale do Aço. Itens de decoração, bandeiras, camisas, bolas e vuvuzelas estão em exposição em grande parte das lojas que esperam um bom movimento para o Mundial. O comércio informal em Coronel Fabriciano já está assim, em verde e amarelo. As expectativas para as vendas são boas. A expectativa é a melhor possível, né? Nós, os brasileiros, adoramos Copa do Mundo, futebol. Então, a procura em uniformes da seleção brasileira, até de outras seleções também, está bem grande. Vuvuzela, essas cornetas para fazer zoeira, sempre tem. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, de Serviços e Turismo estima que as vendas tenham um impacto positivo de 141 milhões de reais no varejo em Minas. No Brasil, a expectativa é que movimente até 1 bilhão e 400 milhões de reais, o que representa um aumento de quase 8% se comparado com os Jogos de 2018. Números que, para o presidente do Sindicato do Comércio do Vale do Aço, são positivos para a economia. Nós, lojistas, devemos estar preparados com as nossas lojas enfeitadas e preparadas. E você sabe também, uma das lojas que mais vendem nesse momento é o setor alimentício, como supermercado, casa de carnes, varejões. Porque ali nós temos, além dos alimentos, carnes e bebidas que têm um consumo muito grande. Evidentemente, voltando para o varejo, as lojas que têm produtos voltados para a Copa do Mundo, como camisetas, bonés, adereços, o impacto é muito grande. E quem mais ganha com o evento mundial são as lojas que vendem artigos relacionados à Copa, que vão desde as camisas, bolas oficiais e, claro, a bandeira do Brasil. Essa loja, por exemplo, precisou repor o estoque pela quarta vez para garantir a demanda de clientes. Camisas masculina, feminina e infantil, de todas as cores e até personalizada. Esta gerente disse que a procura é grande e, por isso, é preciso manter o estoque em dia. O comércio tem ficado bem, assim, movimentado, né? Com a expectativa da Copa e tal. E a gente tem percebido que desde o início das eleições, por exemplo, o pessoal já está com essa demanda maior, essa procura maior, então a gente está bem animado. O que eles mais procuram é a camisa amarela, porque é a mais tradicional, né? O modelo novo que eles lançaram para a Copa esse ano. E também a gente fez a personalização. Então o pessoal achou muito legal para colocar o nome, número. Então, assim, está sendo bem procurado a camisa amarela com a personalização. Na primeira fase da Copa, a seleção brasileira participa de três partidas. E para que todos consigam assistir aos jogos, o comércio divulgou o horário especial de funcionamento dos estabelecimentos nos dias da competição. O primeiro jogo, já no dia 24, quinta-feira, que o jogo será às 16 horas, o comércio, aproveitando, ele fecha, o comércio de varejistas fecha uma hora antes do jogo, ou seja, o comércio abrirá de 8 às 15 horas. O jogo será às 16 horas. Para o comércio de alimentos, todo o comércio, os supermercados, varejões foram orientados que eles deverão ter em suas lojas um telão ou uma TV de qualidade para que as pessoas possam, 30 minutos antes de iniciar os jogos, já estejam preparados para assistir os jogos. 15 minutos após encerrar a competição, volta-se ao trabalho.